Música Segunda-feira começa em todo o Brasil uma nova etapa da campanha de vacinação contra a gripe H1N1. Aqui no Amazonas as doses vão estar disponíveis em unidades de saúde na capital e também no interior. Bárbara Mitoso. É isso mesmo, essa vai ser a segunda etapa da campanha de vacinação na primeira fase que começou no dia 10 de abril. A campanha alcançou bons resultados tendo 91% do público-alvo vacinado entre idosos, crianças e gestantes. Agora o Ministério da Saúde vai focar no restante do público-alvo que são os trabalhadores da saúde, indígenas, professores de escolas públicas e privadas, pessoas com doenças crônicas que possam comprovar, jovens e adolescentes de 12 a 21 anos que estejam em medidas socioeducativas, funcionários do sistema prisional e pessoas privadas de liberdade. O vírus H1N1 este ano assustou a população amazonense, registrando 118 casos da influenza e 33 mortes. Por isso, aqui no estado, a campanha foi antecipada e deve continuar com essa segunda etapa a partir do dia 22 de abril. Volto com você no estúdio. Obrigada, Bárbara. Hoje foi dia de muita chuva em Manaus e segundo os meteorologistas, esse clima deve continuar nos próximos dias, o que acaba refletindo na subida das águas dos rios aqui no estado. O ano de 2019 começou com um clima um tanto indeciso. Ora faz muito sol, ora muita chuva. E vai continuar assim, viu? Segundo o chefe de divisão de meteorologia do Centro Operacional de Proteção da Amazônia, estamos vivendo uma variabilidade climática. Ele explica que no mês de janeiro choveu 20% abaixo do esperado. Já em fevereiro, foi 15% acima do normal. O mês de março também apresentou chuvas acima da média. Embora o El Ninho, que diminui as chuvas na Amazônia, ainda esteja atuando, a zona de convergência intertropical tem causado muitas chuvas na região. Resumindo, a previsão é de temporal neste mês, em áreas isoladas ou em toda a capital. Pode se preparar, nós ainda estamos na estação chuvosa, né? E aí agora, esse mês de abril ainda é um mês onde a gente observa bastante chuva e isso vai continuar. O forte período chuvoso acaba refletindo na subida das águas. Segundo o Serviço Geológico do Brasil, o Rio Negro pode chegar a 29,19 metros, bem próximo da cheia histórica de 2012, que alcançou 29,97 metros. Por isso, o Sistema Geológico do Brasil, em parceria com a Defesa Civil, já está fazendo um serviço de monitoramento com as famílias dessas áreas que podem ser afetadas pela cheia. Na maior cheia, a gente fica com 15 bairros afetados diretamente. E aí, nesses bairros, a gente já começa a fazer o monitoramento, verificar a situação de pontes provisórias, como também as outras secretarias fazem o levantamento de identificação, a Defesa Civil verifica a situação da estrutura das residências. Como as chuvas devem afetar a capital, a Defesa Civil já fez o monitoramento de áreas de risco para este período. Nos três primeiros meses do ano, o órgão registrou cerca de 60 ocorrências de alagamentos na capital. Com a dispensa do visto para a entrada no Brasil, profissionais de turismo do Amazonas estão com a esperança de receber mais turistas, principalmente aqui na capital. E, é claro, fomentar a economia. Japoneses, canadenses e australianos estão dispensados da apresentação de visto para entrarem no Brasil. O decreto foi assinado pelo presidente Jair Bolsonaro no dia 18 de março. A meta é incentivar a geração de emprego e renda no país. No Amazonas, quem vive do turismo gostou da notícia. Com novos planos, novos projetos, para justamente a gente acolher a eles que chegam aqui para nos visitar e para ver a nossa fauna, a nossa flora, visitar nossos rios. As novas regras entram em vigor a partir do dia 17 de junho e se aplicam a quem permanecer no território brasileiro em até 90 dias. Esse prazo pode ser prorrogado pelo mesmo período, desde que não ultrapasse 180 dias em um ano. Essa turista acredita que o decreto é uma boa oportunidade para que mais pessoas conheçam as paisagens do Amazonas e do Brasil. O que vem aqui, se é visto, é muito fácil, porque tem o passaporte, tem o bilhete de aéreo e vai. Caso todos esses turistas extras que pediram o visto eletrônico venham para o Brasil, o turismo pode arrecadar 71 milhões de dólares, ou seja, cerca de 275 milhões de reais. No ano passado, os americanos foram os que mais visitaram o estado do Amazonas, sendo 81% dos turistas, seguido dos japoneses com 9%. Com o decreto, a estimativa é que a demanda cresça em 2020. Nós esperamos ter uma boa fluência de público, principalmente canadense, que não é um público comum no Amazonas, em Manaus, e muitos mais americanos, que já é o primeiro maior emissor para o estado. O decreto é unilateral, ou seja, não vale para que brasileiros entrem nos quatro países. Por isso, na Câmara, deputados do PSOL, PT e PDT apresentaram cinco projetos de decreto legislativo para derrubar o ato do Executivo. Você vai conhecer agora histórias de crianças e jovens especiais que encontraram na cavalgada uma nova forma de vida. A manhã chuvosa deste sábado não desestimulou os competidores, crianças e jovens especiais. Para eles, o momento mais aguardado da semana. A cavalaria da Polícia Militar, na zona centro-oeste da capital, foi aberta ao público. A ecoterapia auxilia no tratamento de pessoas com problemas motores, neurológicos ou mesmo com síndrome de Down. O filho de Dona Marlise é autista e há 10 anos apresentou bons resultados. O Luiz Felipe nem falava. O Luiz Felipe veio para cá e não segurava o pescoço. Hoje em dia o Luiz Felipe está perfeito já, pronto para ir para a escolinha. O cavalo tem um passo tridimensional que se assemelha muito ao passo do ser humano. Então, pessoas que têm algumas patologias como síndrome de Down, algumas deficiências motoras e outras doenças neurológicas, elas conseguem, naquele momento, ter estímulos, pessoas cadeirantes, que elas conseguem recobrar movimentos, um sorriso. A Melissa é a mais jovem na modalidade. Ela foi apresentada a cavalgada pela cunhada. Aos 18 anos, a Amazona diz que não troca o esporte por nada. No começo deu medo, deu muito medo, por causa que você sente medo de cair, de o cavalo correr muito, mas com o tempo você vai conseguindo domar. Esse é o terceiro ano do evento. A cavalgada comemora os 182 anos da Polícia Militar e também homenageia Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, patrono da corporação. Nos rostos das crianças, satisfação e alegria. O contato com os animais é, para elas, uma mudança de vida. No próximo bloco, a corrida pelos ovos de chocolate na véspera do domingo de Páscoa. É já já! Música 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 Música